Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Temos algumas notícias importantes acontecendo no mundo do Marvel Studios e da Disney. Cara, parece que depois que a presidência lá trocou, que o Bob Iger assumiu a presidência da Disney mais uma vez, o negócio está pegando fogo lá nos bastidores. Tem muitas séries sendo colocadas com datas novas, muitas mudanças no mundo da produção e agora a gente está vendo as peças realmente se mexerem no calendário da Marvel. Há alguns dias a gente viu o rumor de que Guerras Secretas poderia ser dividido em duas partes e que poderia ser adiado para mais um ano, para 2027 e 2028. Não há confirmação oficial disso ainda. Porém, mais um rumor agora, vindo do Daniel RPK e também do Comics, do KD Walsh, na verdade, um outro perfil de Insider que tem várias informações interessantes sobre o Marvel Studios, mostra que as peças continuam a se mover. E agora a gente tem notícia de duas sequências que não foram anunciadas, mas que em breve devem chegar aos cinemas e principalmente ao Raw, aos anúncios que a gente vê da Marvel. Eu estou falando de Shang-Chi 2 e de Eternas. Mas não é só isso, tem alguns detalhes da história de um desses filmes também. Vem comigo, meu nome é Thiago Romariz. Se você acabou de chegar aqui no canal, saiba que a gente fala de filmes, séries, quadrinhos, games, tudo que você imaginar aqui no canal todo santo dia. Belezinha? Todo santo dia. Então o mais importante é que você consiga deixar o likezinho aí para mim, por favor, para você me ajudar a chegar nos 300 mil inscritos que a gente está quase chegando aqui no canal. Belezinha? Muito obrigado. É o seguinte, primeiro com o KD Walsh, a gente teve a confirmação por ele, por esse Insider, de que Shang-Chi 2 e Eternos estão oficialmente no calendário de produção da Marvel. O que isso significa? Que a galera já recebeu o comunicado internamente de que as agendas precisam ser fechadas para que esses filmes aconteçam, né? E onde que esses filmes vão se encaixar? É exatamente isso que a gente precisa saber. Mas a notícia hoje importante é que tanto Shang-Chi 2 quanto Eternos 2 estão nos planos da Marvel. E olha assim, Shang-Chi 2 era meio que confirmado já, né? Tipo, a gente já sabia o Dustin Cretton lá, Daniel Cretton, que é o diretor, o cara que vai dirigir Avengers King Dynasty também, meio que está envolvido nisso tudo, tem a teórica série dos Dez Anéis, chegou a sair em grandes veículos essa história toda. Mas agora parece que o negócio vai ter que acelerar porque a história dele pode ser conectada com o Kang. E eu vou falar o que é isso daqui a pouco. Sobre Eternos, eu acho uma surpresa e uma surpresa agradável. Eu sou dos poucos que gostam do filme. Eu gosto de verdade, eu acho uma experiência interessante da Marvel. Eu acho que ele traz um ar esotérico diferente. Eu acho os temas do filme muito interessantes. E ele, pra mim, é um dos filmes mais bonitos que a Marvel tem junto com o Doutor Estranho 2 ali, por exemplo. Mas, devido ao péssimo desempenho de bilheteria que o filme teve e também uma recepção não muito calorosa do público e da crítica, eu não imaginei que a Marvel fosse forçar tanto pra que existisse uma sequência. Mas, pelo visto, ela vai. Então, é interessante a gente ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas, onde será que esses filmes vão se encaixar? Vamos lá em chipo.com.br? Entra lá no Chipo, galera, ou baixa o aplicativo aí, que vai ter sempre todas as notícias, críticas que você precisar da cultura pop. Belezinha? Vamos lá que a gente tem um calendário com as datas de todos os filmes da Marvel que vão sair ainda, tá? É super importante dizer que a gente tá aqui a partir da fase 5. Isso foi atualizado no dia 17 de fevereiro. Então, olha só. Fase 5, Homem e Formiga, né? Dia 16 de fevereiro. A gente já teve a estreia do Quantum Mania. Dia 4, o Guardiões da Galáxia. 4 de maio, o Guardiões da Galáxia vai sair. E as Marvels foi pro dia 9 de novembro. Isso fechando o ano de 2023. E aí, em 24, a gente vai ter Capitão América, Ordem Mundial, Ordem Mundial no dia 3 de maio. Ou seja, a gente vai ficar dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril sem filmes da Marvel. O que eu acho interessante, tá? Acho ainda mais interessante. E aí, a gente vai ter, em julho, logo depois, dois meses depois, Thunderbolts no dia 26. Um filme vai ser bem conectado com o outro. Em setembro, dois meses depois, a gente vai ter Blade estreando. Eu acho que esse filme vai sair dessa data, tá? Eu chuto que esse filme vai pra outubro. Ele vai tentar pegar ali a parte do Halloween e tudo mais, que tradicionalmente filmes de terror ficam ali nessa época. O problema é que a gente tem Deadpool 3 agendado pra o dia 8 de novembro de 2024. Mas, a minha aposta, mais uma vez, é que esse filme vai ser adiado para fevereiro de 2025, que é a data que hoje a gente tem o Quarteto Fantástico. Então, seria dois meses, né? Dois meses, três meses ali depois. O que faria da Deadpool estrear de novo na mesma época que ele estreou antes. Então, eu acho que faz sentido. Porque aí, você pode adiar também o Quarteto Fantástico, colocando ele para maio de 2025, que hoje é a data que a gente tem Vingadores Kang's Dynasty. E aí, a gente já vai direto pra maio de 2026, que é a data de Vingadores Guerras Secretas. Mas, Thiago, só tem isso. Não. A gente ainda tem alguns filmes sem data marcada, que são Shang-Chi e War More Wars. Mas o que é mais importante aqui, gente, são essas datas aqui. São as datas que não tem filmes marcados, mas que a Marvel já guardou. E quais são essas datas? 25 de julho de 2025, que viria depois aqui desses Vingadores, tá? Em teoria, viria depois desses Vingadores. Mas o que acontece é que são dois filmes em 2025 ainda que eles têm. Tá vendo? Em julho e em novembro, porque hoje eles só têm em fevereiro e maio. E aí, em 2026, você tem quatro datas. Fevereiro, julho e novembro. Porque você já tem, em maio, o Vingadores Guerras Secretas. O que dá pra gente saber, pela lógica aqui, é que esses três filmes anunciados que a gente tem que encaixar, Shang-Chi, Armor Wars e o Eternos 2, eles devem se encaixar nesses dois anos. E aí, o meu chute, meus queridos, o meu chute é o seguinte. A gente vai ter Shang-Chi 2 estreando em 2025, tá? E a gente pode ter o Eternos estreando em 2026. Eu acho que Shang-Chi vai vir antes de Dinastia Kang. É a minha aposta, tá? Eu acho que ele vem antes de Dinastia Kang. E o Eternos vem depois de Dinastia Kang. Tá? Eu acho que são essas coisas que vão acontecer. Pode ser até que eles coloquem antes, porque dizem que depois de Dinastia Kang, tudo vai se passar no mundo bélico, né? Que seria aquela realidade onde tem todos os mundos da Marvel num lugar só. Mas eu acho que esses filmes vão estrear muito próximo dos Vingadores. Porque eu acho que o Shang-Chi vai se conectar com o Kang por um motivo. O boato hoje que o Daniel RPK deu é que Shang-Chi vai ter como vilão uma série de variantes do Kang. Você teria vários Kangs e ele vai ter que viajar pelo multiverso pra acabar matando todas essas variantes. Junto com outros Vingadores que podem acompanhá-lo. Mas o Shang-Chi vai ser o principal. Seria interessante. Não acho que seria ruim. Seria interessante. Eu lembro até de uma história do Shang-Chi que ele consegue se multiplicar, né? Ter vários Shang-Chi pra lutar com várias pessoas. Pode ser, inclusive, que usem esse... Eu já penso que eles usarem esse tipo de poder nesse filme. Já o Eternos é uma parte muito cósmica da parada, né? Como eu falo, super esotérica. Um negócio de deuses, assim. Acredito que seja algo pra eles conectarem com algo muito maior. Com algo muito maior. Que tem que ser... Falar de Galactus. Vai ter que ser que falar de Surfista Prateado. E, obviamente, eles têm o Thanos aí no meio porque a gente tem o Eros. A gente tem um monte de gente ali que tem conexão com esses seres super importantes como na galera do Thor. O Thor, o Gore, né? A Eternidade lá que apareceu que já foi mostrada em Thor, Amor e Trovão. Então, a gente vai ter que acabar falando disso também. E eu acho que a Marvel vai lidar com isso em 2025 ou 2026. Essas são as minhas apostas, gente. Eu acho que esses filmes vão estrear por aqui. Mas eu não acho que a Marvel vai fazer quatro filmes por ano como ela tem hoje, né? As datas que ela tem quatro filmes por ano. Vão ser sempre três filmes por ano. E ela deve arrumar a casa, eu acho, em julho de 2023, que a gente está agora lá na San Diego Comic Con. Atrasando os filmes, mas fazendo um monte de novos anúncios e, principalmente, trazendo pra gente o Quarteto Fantástico pra gente saber o que vai acontecer. Imagina San Diego Comic Con em julho e aí você apresenta o elenco do Quarteto Fantástico, você coloca o Hugh Jackman com o Deadpool com o Ryan Reynolds lá no palco, você coloca os Eternos pra Voltar, Angelina Jolie aparecendo mais uma vez, anuncia o diretor de Guerras Secretas e anuncia o novo Homem-Aranha. Maluco de Deus! É show demais! Eu espero ver isso. O que eu quero, o que eu gosto de saber, é que ele sabe onde vai acabar, que é a Guerra Secretas. A gente precisa analisar essas lacunas que ainda estão ali e eles precisam fazer com calma. Pode adiar o quanto quiser, só faça com calma e faça direito. O que você acha disso tudo? Deixa nos comentários aí, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.